E aí turma, tô de volta, sua amiga Miriam, hoje trazendo novidades sobre, é isso aí, Whatsapp. Mas antes eu convido a você, é você mesmo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, dúvida, sugestão, fique à vontade pra interagir conosco aqui no canal e compartilhe, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Eu tenho uma coisinha pra pedir pra vocês, assistam os vídeos até o final, deixe o seu like, compartilha, isso são ações que ajudam demais aqui o canal e induz o YouTube a compartilhar o conteúdo com mais pessoas. E aí, podemos contar com vocês? Então tá bom, vamos lá. Novas funções no Whatsapp e eu vim demonstrar para vocês, tá? Vamos abrir o nosso Whatsapp. Pronto, primeira função, editar mensagens enviadas. Você envia uma mensagem por um contato e ou teve um erro de português ou escreveu o que não devia, tem agora como você editar essa mensagem enviada, tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou entrar numa conversa aqui. Pronto, a conversa comigo mesmo. Eu mandei uma mensagem, escutem aí. Boa tarde, galera. E aí, como vocês estão? No final eu pus apagar agora. Vou selecionar essa mensagem. Selecionar, vai abrir a tela de reações. Vamos voltar. E vamos aqui no canto superior direito, mais opções. Varrendo. Editar, dois cliques. Vai subir o teclado com a mensagem que eu enviei pra me editar. Vou tirar e que ele apagar para agora. Agora, vai apagar. pronto apaguei aquele finalzinho agora ficou essa que eu enviei certo ela tá desabilitada porque eu estou editando ela vamos fechar o teclado e olha como ficou a edição pronto vamos enviar e ela vai editada e mostra que foi editada certo essa é uma das funções vou mostrar a outra função agora na opção status tem como você sincronizar com o facebook e ao mesmo tempo que você postar o seu status aqui no whatsapp ele vai ser postado também no no história do facebook certo essa opção é opcional você não é obrigado a compartilhar com seu facebook ela você pode ativar e desativar vou mostrar pra vocês onde fica vamos lá em mais opções na tela inicial do whatsapp vamos na opção configuração configurações sete configurações dois cliques na aba privacidade aqui dois cliques e vamos varrendo a tela compartilhar minhas atualizações de status em todas as contas conectadas aqui compartilhar minhas atualizações de status em todas as contas conectadas você pode mudar o público definida vai vai fazer bloco para adicionar sua conta facebook aqui você vai dar dois cliques só compartilhar status no facebook stories e vai ativar essa função compartilhar status no facebook stories compartilhe seu status no facebook stories com facilidade sem sair do whatsapp viu sem sair do whatsapp você vai compartilhar o seu status também com o facebook você pode mudar o público definido no facebook a qualquer momento as atualizações de status serão compartilhadas com o ameaçar começar dois cliques aqui ele está te dando as instruções aqui ele está te dando as instruções aqui ele está te dando as instruções o status do meu whatsapp com o facebook como você viu a instrução você pode estar desativando a hora que você quiser vamos desativar compartilhar minhas atualizações de status em todas as contas com o facebook mediante sabino whatsapp vamos desativar essa opção certo desativar o compartilhamento de status no facebook desativar o compartilhamento de status no facebook pronto essas duas funções estão no whatsapp uma na versão para todos e outra na versão beta mas daqui a pouco está chegando para vocês e aí gostaram das novidades e vem mais novidade aí tá whatsapp já deu umas prévias de novas atualizações e assim que sair eu trago aqui para vocês certo grande beijo um forte abraço e até a próxima dica tchau tchau tchau